Voltando, refazendo, trabalhando a ideia de fração. Fração, gente, é um assunto que está em todo momento, no nosso dia a dia. E nos concursos sempre presente problemas de divisão, problemas de fração. Nós estamos agora trabalhando, nós vamos trabalhar nessa aula de hoje, problemas, situações do nosso dia a dia. Então vamos imaginar, primeira questão, determine a fração equivalente a dois terços, com o denominador 15. Lembre, não esqueça, numerador é quem fica em cima, denominador é o que está embaixo. Então eu quero, observem o que é que o nosso amigo está pedindo. Determine uma fração equivalente a dois terços, ó, fração equivalente a dois terços, ó, equivalente a igualdade. É com denominador 15, denominador 15. Ele quer saber quem é que eu devo colocar aqui. Então vamos com calma, um pouquinho. Daqui, ó, desse 3 para 15, o que foi que fizeram? Ok? Já notou. Foi multiplicado por quem? Foi multiplicado por 5. 3 vezes 5, 15. Então a mesma coisa tem que acontecer lá em cima para continuar, para que você tenha equivalência. Então, se eu multipliquei o 3 por 5 para chegar a 15, eu tenho que multiplicar o 2 também por 5 para não alterar. Então nós temos 10. Então ele pergunta, determina a fração equivalente a dois terços com o denominador 15. Olha aqui. Prova, aprova. Eu tenho 10 15 avos. Vamos simplificar essa fração. 10 15 avos. Dividido por 5, dividido por 5. O que acontece? 10 dividido por 5, nós temos 2. 15 dividido por 5, nós temos 3. Então está aqui a resposta. Então a fração equivalente é dois terços. A fração equivalente a dois terços é 10 15 avos, com o denominador 15. Pronto. Agora, determine o valor de x nas seguintes frações equivalentes. Existe uma técnica que é o produto de 2,5 igual ao produto de extremos. Veremos nessa técnica em um outro momento. Aqui nós vamos só ter uma ideia, a capacidade de desenvolver a ideia do raciocínio lógico. O que foi que aconteceu? Então vamos lá. Eu tinha 24 e fui para 8. E qual o número que eu tenho aqui para ir para 5? Então vamos fazer o contrário. Então vamos imaginar. Eu tenho 5 oitavos e vou levar essa fração para x sobre 24. O que aconteceu? Do 8 para chegar no 24, eu devo multiplicar por 3. Então o que eu devo fazer? Do 5, está certo? Do 5 para chegar, também tem que ser multiplicado por quem? Por 3. Então isso aqui vai ficar quem? 15. Então na realidade, o meu x é igual a 15. Pronto. Só isso. Lembre, nós estamos usando o princípio de fração. Certo? Se eu simplifico, eu vou dividindo, eu posso fazer o contrário. Vou multiplicando para encontrar o outro valor. Veja aqui. Eu tenho, vamos lá, 7 oitavos. Eu quero chegar, está certo? De 8. Lembre, de 8 vai para 40. Então o que acontece? Foi multiplicado por quem? Por 5. Em cima também, multiplicarei por quem? Por 5. 5 vezes 8, 40. 7 vezes 5, 35. Então, no caso, o nosso x é igual a 35. Ok? Lembre, do 8 para chegar no 40, foi multiplicado por 5. Então o 7 também tem que multiplicar por 5. O que eu fizer com o numerador, eu tenho que fazer com o denominador para não alterar a fração. Ok? Exemplo bem simples. Agora nós vamos trabalhar redução de frações ao mesmo denominador. Está certo? Para que eu possa comparar essas frações ao mesmo denominador. O denominador comum será o MMC, que nós vimos em aulas anteriores. O mínimo comum, está certo? Dos denominadores dados. O numerador de cada fração será o produto do numerador dado pelo quociente entre o denominador, certo? Comum e o denominador dado. Então vamos lá. O numerador de cada fração será o produto do numerador dado pelo quociente entre o denominador comum e o denominador dado. Vamos, esquece um pouquinho, vamos ver como é que se faz isso. Primeiro, ó, eu tenho 4 e 6. Então você vai tirar, lembre, o MMC de 4 e 6. Pronto. Aí, ó, lembrando, revisando aulas passadas. Então você fatora por 2, 2 e 3. Por 2, 1 e 3. Por 3, 1 e 1. Lembre, o mínimo comum é o produto desses elementos aqui. Dos fatores primos, do V2, 4 e V4, 12. Então você vai, ó, 12. E aqui você tem 12. Então ele diz, você vai pegar o denominador comum, dividir pelo denominador anterior e multiplicar pelo numerador. Então vamos lá. 12 dividido por 4 dá 3. Vezes 3, 9. Ok? Ó, 12. Vamos de novo, ó. 12 dividido por 6 dá 2. Vezes 5, 10. Então vamos relembrar. Você, para reduzir uma fração, é, frações ao mesmo denominador comum, o que você faz? Você tira o mínimo comum dos denominadores. Denominadores. Ok? Então fatora direitinho. Aí você coloca o fator comum, ó. Esse comum. Aí você pega o denominador, divide pelo denominador da fração, ó. 12 dividido por 4 dá 3, vezes o numerador. 3 vezes 3, 9. 12 dividido por 6 dá 2. Vezes 5, 10. Ok? Então, comparar frações. Eu só posso comparar frações quando os denominadores forem iguais. A comparação de frações quando os denominadores forem iguais. Então eu tenho aqui igualdade. Beleza. E como é que eu comparo, professor? Maior fração, aquela que tiver maior numerador. Menor fração, aquela que tiver menor numerador. Professor, eu vou comparar 1 com 2. Então 1 é menor do que 2. Pronto. Então implica que 1 terço é menor do que 2 terços. Só para você ter uma ideia. Olha aqui. Eu tenho um inteiro e vou dividir em 3 partes. Eu tenho um inteiro, vou dividir em 3 partes iguais. Pronto. 1 terço. Representa para mim 1 terço, professor. Representa para mim 2 terços, professor. Então 1 terço. 1 terço é isso aqui. 2 terços. Isso aqui. Pronto. Então na realidade você observe mesmo na figura que 1 terço é menor do que 2 terços. Aquela regrazinha. O sinal de... Quando você... Certo? Então nós temos aí. O sinal de menor, tá certo? Você tem... Quando você desloca, encontra uma ponta, é menor. Quando encontra duas pontinhas, é maior. Agora eu vou pegar 3 quintos e 2 quintos. Observem denominadores iguais. Ok? Denominadores iguais. Beleza. Sem problema nenhum. Mas os numeradores. Eu tenho 3, eu tenho 2. Maior fração, maior numerador. Então o 3 é maior do que 2. Então implica que a fração 3 quintos é maior do que 2 quintos. Verifiquem isso. Ó. Vamos verificar isso nos nossos esquemas. Então pronto. Esse inteiro foi dividido em 5 partes iguais. Então nós temos aqui. Foi dividido em 5 partes iguais. Pronto. O que representa para a gente 3 quintos? O que representa para a gente 2 quintos? Então 3 quintos indica que o inteiro foi dividido em 5 partes. Destacamos 3. Aqui 2 quintos. O inteiro foi dividido em 5 partes. Destacamos 2 partes. Então 3 quintos representa maior do que 2 quintos. Ok? Quando os denominadores iguais, beleza. Maior fração, maior numerador. Menor fração, menor numerador. Ok? Agora nós temos um problema com denominadores diferentes. 2 terços e meio. Como é que eu vou comparar isso? Bem simples. Só podemos fazer comparação de frações quando os denominadores forem iguais. Como nós temos denominadores diferentes, o que eu faço? Reduz ao mesmo denominador comum. Então simplesmente 3 e 2. Então você tira o MMC de 3 e 2. Lembre, alguns valores é rápido a gente saber que o denominador é o produto. Mas no caso aqui, então eu simplifico. Por 2 dá 3 e dá 1. Por 3 dá 1 e dá 1. Então nós temos aqui 6. Então reduz ao mesmo denominador comum. 6. Pronto. Então aí você faz. 6 dividido por 3 dá 2. 2 vezes 2, 4. Então passa a ser 4 sextos. Nós estamos encontrando frações equivalentes com o mesmo denominador. 6 por 2, 3. Vezes 1, 3. Então agora ficou simples. Vou comparar 4 sextos com 3 sextos. Denominadores iguais. Maior fração, maior numerador. Menor fração, menor numerador. Maior fração, maior numerador. Menor fração, menor numerador. Então aqui eu tenho 4 sextos e 3 sextos. Então 4 sextos é maior do que 3 sextos. Então implica que 2 terços é maior do que 1. Ok? Então agora nós temos uma situação B. 3 sétimos e 4 terços. Como é que eu comparo essas frações? Então mesma coisa. Tiro o mínimo de 7 e 3. Mínimo muito comum. Aí por 3 dá 1 e dá 7. Por 7 dá 1 e dá 1. Então dá 21. Professor, lembrando que esses números são primeiros entre si. Eu poderia ter multiplicado? Poderia, sem problema nenhum. Tá certo? Então vamos lá. Eu tenho, eu estou reduzindo as frações ao mesmo denominador. Só posso comparar frações que eu tenho o mesmo denominador. Mesmo denominador. Ok? Então vamos nós. 21 dividido por 7 dá 3. 3 vezes 3, 9. Então a fração é equivalente a 3 sétimos, é 9 sobre 21 avos. 21 dividido por 3 dá 7, ok? 7 vezes 4, 28. Então vamos de novo. Tirei o mínimo, deixei todo mundo no mesmo denominador comum, que foi 21. 21 por 7 dá 3. 3 vezes 3, 9. 27 por 3, aliás, 21 dividido por 3 dá 7. 7 vezes 4, 28. Então lembre, maior fração, maior numerador. 9 sobre 21 avos comparado com 28, 21 avos. Você compara 9 com 28. 9 é menor do que 28. Se 9 é menor do que 28, a fração 9, 21 avos é menor do que 28 sobre 21 avos, implica que 3 sétimos é menor do que 4 terços. Ok? Então, bem simples isso, tá certo? Comparar frações, bem simples. Então nós temos agora alguns exercícios, pode dar isso em prática, né? Porque a necessidade, a melhor maneira de fixar, de fixar, é exercitar. É exercitar. Então ele está pedindo, coloque em ordem crescente. Ordem crescente, lembre, subindo as escadas, em ordem crescente. Então vai dar menor para maior. Em ordem crescente é esse sentido aqui. Em ordem crescente é isso aqui. Em ordem crescente. Ok? Ele quer que eu coloque nesse sentido. Da menor para maior. Mas como é que eu vou colocar, professor? Essas frações. Observem que eu tenho com denominadores diferentes. Um detalhe. Quando você tiver um inteiro que não tem denominador, fica subentendido que é a unidade. Então o que eu vou fazer? Eu vou reduzir todo mundo ao mesmo denominador comum. Então eu tiro o mínimo mútuo comum de 8, 16 e 12. Pronto. 8. Então vamos nós. 8, 16 e 12. Pronto. Então vamos lá. Simplificando. Por 2, dá 4, dá 8 e dá 6. Ok? Por 2. Então dá 2, dá 4 e dá 3. Por 2, dá 1, dá 2 e dá 3. Por 2, dá 1, dá 1, opa, dá 3, dá 1 e dá 1. Por 3, dá 1, 1 e 1. Então o que nós temos aqui? Nós temos o produto, o mínimo comum é o produto. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16, vezes 3 dá 48. Pronto. Então vamos reduzir todo mundo ao mesmo denominador comum. Todos ao mesmo denominador comum. Tá certo? São 2, 4, 5. 2, 4, 5. Ok? Então todos ao mesmo denominador comum que é 48. Ok? Então todos ao mesmo denominador comum que é 48. Então você começa agora. 48 dividido por 8. Então dá 6. 6 vezes 7, 42. Certo? 48 dividido por 1 dá 48, vezes o numerador. Ok? 48 dividido por 16, vai pegando o denominador comum e dividindo por cada um da fração. E o resultado multiplicando pelo numerador. 48 dividido por 16, dá 3 vezes 15, dá 45. 48 dividido por 12, dá 4, vezes 9, 36. 48 dividido por 16, dá 3, vezes 13, dá 39. E 9. Pronto. Eu reduzi as frações ao mesmo denominador comum. Ele quer que o coloque em ordem crescente. Então, eu tenho que verificar, preste atenção. Primeiro, em ordem crescente, escolher o menor numerador. Menor numerador. Eu tenho que escolher primeiro. 42, 48, 45, 36 e 39. Então, eu tenho que primeiro escolher quem? Esse aqui. Pronto. Representa quem? 9 sobre 12 avos. Pronto. Essa é a menor fração. Ok? Depois do 36, vem o 39, 48 avos, que equivale a 13 sobre 16. Ok? Em ordem crescente. Depois, eu tenho 42, 48, 45. Tenho 42. Ok? Escolho o 42, que equivale a quem? A 7 oitavos. Equivalente a 7 oitavos. Ok? Depois, vem o 45, em ordem crescente. O 45, que é a fração 15, 16 avos. Ok? E depois, 48 sobre 48, equivale a 1. Então, nós temos aqui, em ordem, lembre, o que ele pediu. Em ordem crescente. As frações em ordem crescente. Então, lembre, para que eu possa organizar, ajeitar umas frações, em ordem crescente ou decrescente, eu tenho que reduzir todas ao mesmo denominador comum. Maior fração, maior numerador. Menor fração, menor numerador. Ok? Então, nós temos aí, em ordem crescente. No exemplo 2, ele quer que coloque em ordem decrescente. Lembre, em ordem decrescente. Então, isso aqui é o contrário. Vai dar maior, certo, para menor. Em ordem decrescente, é isso que ele pede. Dar maior para menor. E como é que nós vamos fazer isso, professor? A mesma técnica. Reduzir todo mundo ao mesmo denominador comum. Mas, professor, dê uma olhada nas questões. Ah, nós temos aqui uma situaçãozinha que tem que ser arrumada antes. Para que eu possa reduzir ao mesmo denominador comum, eu tenho que ter frações. Mas nós temos, professor, aí, frações, números mistos. Então, primeiro passo. Transformar esse número misto em fração imprópria. Então, nós temos aqui, ó. Então, vamos só recapitulando. Então, nós temos. Como é que eu transformo um número misto em uma fração imprópria? Você repete o denominador. Repete o denominador. E você vai fazer o seguinte. Multiplicar o denominador pela parte inteira e somar com o numerador. 4 vezes 1, 4 mais 1. Então, isso aqui fica 5 quartos. A outra. Repete o denominador. Que é 5. Aí, multiplica, ó. 5 vezes 2, 10, mais 1, 11. Então, isso aqui é 11 quintos. E aqui, 10 vezes 2, 20, mais 1. Então, 21 décimos. Ok? Vamos relembrar. Para que eu posso transformar uma fração, um número misto em uma fração imprópria? O que é que eu faço? Eu pego, repete o denominador. Repete o denominador. O que é que eu faço? Pego o denominador. Multiplico pela parte inteira e somo com o numerador. Para saber quem é o novo numerador. Ok? Então, nós temos 4 vezes 1, 4 mais 1, 5. 5 vezes 2, 10, mais 1, 11. 10 vezes 2, 20, mais 1, 21. Pronto. Aí, nós vamos para o MMC. De quem? Dos denominadores. Então, nós temos 4, nós temos 5 e nós temos 10. Pronto. Vamos lá. Simplifico, é, fatorando. 4, 5 e 10. Pronto. Por 2. Dá 2, dá 5 e dá 5. Fazendo a correçãozinha aqui. Ah, dá mais. Tá certo? Pronto. Por 2. Então, nós temos 4. Por 2, dá 2. 5, repete, que não é possível. 10, 5. Agora, por 2 de novo. Então, 1, 5 e 5. Agora, por 5. Então, nós temos 1, 1 e 1. Então, nós temos o MMC como 20. Então, pronto. Vem para cá. Vamos lá. 20. Ok? Então, nós temos... Pronto. Ok? Então, nós temos aqui todo mundo com o mesmo denominador, 20. Aí, começa. Mesmo técnico. 20 dividido por 1, que é o denominador, dá 20 vezes 2, 40. 20 dividido por 4, dá 5, vezes 5, 25. Você pega o denominador comum, divide pelo denominador anterior e o resultado multiplica pelo numerador. 20 dividido por 5, 20 dividido por 5, dá 4, vezes 11, dá 40 e 4. 20 dividido por 10, dá 2, vezes 21, dá 42. Pronto. Agora, ficou fácil comparar essas frações. Lembre-se, comparar frações com denominadores diferentes, o que é que você faz? Reduz ao mesmo denominador comum. Então, você fica agora bem mais confortável. Lembre-se, maior fração, maior numerador. Menor fração, menor numerador. Ok? Então, vamos lá. Ele está querendo que eu coloque em ordem decrescente. Lembre-se, em ordem decrescente. Então, você escolhe primeiro a maior. Então, vamos lá. 40, 25, 44, 42. Qual é o maior deles? 40 e 4. Maior é 44. Equivale a quem? A fração, dois inteiros, o número misto, dois inteiros e um quinto. Pronto. Depois de 44, em ordem decrescente, vem quem? O 42. Equivalente ao número misto, dois inteiros e um décimo. Ok? Depois, 40 e 25. 40 é maior. Equivale a quem? Ao número inteiro, dois. Ok? Agora, sobrou quem? 25 sobre 20 avos, que é um inteiro e um quarto. Lembre-se, o nosso amigo está querendo em ordem decrescente. Ordem decrescente é do maior, da maior para a menor. Ok? Então, veja aqui o que nós temos agora com o exemplo 3. Ok? Um pai deu mesadas iguais para os seus três filhos. O primeiro filho gastou 3 quartos da mesada. Então, ele gastou 3 quartos. Presta atenção. Aqui o primeiro filho, gastou 3 quartos da mesada. O segundo gastou 5 sétimos. Ok? E o terceiro gastou 7 nonos. Pronto. Aí, ele pergunta. A pergunta é bem simples. Qual dos filhos economizou mais? Economizou mais? Então, implica que ele representa a menor fração. Né? O gastou menos. Então, como é que eu faço? Reduz ao mesmo denominador comum. Então, eu vou pegar, tirar o mínimo de 4. Tá certo? De 7 e de 9. Ok? Por 2. Então, nós temos 2. Nós temos 7. Temos 9. Por 2. Nós temos 1, 7. E temos 9. Por 3. Então, é 3, 7 e 1. Por 3. Então, 1, 7 e 1. Por 7. 1, 1 e 1. Então, nós temos 2V2, 4. Ok? 2V2, 4. 3V4, 12. Tá certo? 3, 36. Aqui, professor, vai ficar muita conta. E aí, se eu tenho a técnica? Beleza. O que é que você faz? Você pode reduzir usando essa técnica. Não, é uma tecnazinha. Eu verifiquei que era muita conta para fazer. Então, o que é que eu faço? Eu multiplico. 4 vezes 7, 4 vezes 7, vezes 9. 4, vezes 7, vezes 9. Deixo o produto. 4, vezes 7, vezes 9. Então, aqui, ó. Esse produto dividido. Presta atenção. Então, esse produto, tá certo? Ó, esse produto dividido por 4, sobra quem? 3, vezes 7, vezes 9. Então, esse produto dividido por 7, fica 5, vezes 4. 5, vezes 4, vezes 9. Então, esse produto, tá certo? Dividido por 9, fica 7, vezes 7, vezes 4. Certo? Ó, 7. Tira o 9. Então, fica 7, vezes 4, vezes 7. Então, aqui, nós temos conta para fazer. Ok? Vamos lá. Aqui, no seguinte. Para evitar muitas contas, vamos imaginar que nós temos os mesmos denominadores, que essas contas aqui a fazer. Ok? Então, vamos lá. O que é que nós temos aqui em cima? Temos 3, vezes 7, 21, vezes 9. Então, as continhas. 21, vezes 9. 9, vezes 1, 9. 9, vezes 2, 18. Então, aqui nós temos o numerador 189. Então, nós temos aqui 5, vezes 4, 20. Vezes 9, 180. Aqui, umas continhas para fazer. Tá certo? 7, vezes 7, 49. Vezes 4. Então, vamos fazer as continhas. 49, certo? Vezes 4. 4, vezes 9, 36. Vai 3. 4, vezes 4, 16. E 3, tá certo? 19. Então, nós temos 196. Agora, vamos comparar as frações. Maior numerador, maior fração. Menor numerador, menor fração. Então, o nosso amigo gastou 189, 180, 196. Quem gastou menor na mesada? Foi o nosso amigo, 5, sétimos. Ok? Então, foi o segundo filho. Qual filho que economizou mais? Resposta, segundo filho. Ok, gente? Exercitem bastante. Esse é a construção do nosso conhecimento. Ok? Ok. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma